A CIDADE NO BRASIL 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 Estou habituado aqui, já conheço a gente, e agora para isso sair para o outro lado. Se quiseres que uma casa, para se fazer, é difícil. Pode deitar abaixo, que é rápido. Olha este. Fizolinha, 2,5. Fizolinha, 5,5, 6, 7, 8. Ela está para amanhã naquela cabeça. Está bem que eu vou lhe ver. Toma, Isolinha. O que é que queres? O que é não? Ela não quer nada. Eu não me arranjassem isto. Queriam-me pôr no mercado. Aqui é que nasci, aqui é que fui criada, aqui é que tinha as minhas freguitas. E agora para lá. Aqui é que eu não conhecia ninguém. Não. Porque é que tenho as minhas freguesas. Aqui é que eu, mesmo miúda, que eu vendo. Aqui é que onde é que eu ia, ia para o outro lado sem conhecer ninguém. Alfa, mas cheira a saudade. Alfa, mas não cheira a fado. Cheira a povo, a solidão. Cheira a silêncio magoado, salva a tristeza com pão. Alfa, mas não cheira a fado, mas não tem outra canção. O fado de Lisboa não tem nenhum sítio específico para ser cantado. O fado de Lisboa canta sem alfama, com a mesma qualidade, com o mesmo amor e com a mesma paixão, que se canta no bairro alto, na moraria, na graça. O fado não tem um sítio certo. Há pessoas que gostam mais de um sítio que dois. As pessoas do fado são pessoas de bem. Há algumas pessoas que ainda têm um conceito errado que os fadistas são todos pessoas de malo, pessoas que não tomam banho, não. E usam uma unha grande para tirar a cera dos ouvidos. Não é verdade. Os fadistas são pessoas com profissões nobres. Nós temos engenheiros, temos médicos, temos advogados e também temos empregados de balcão. São nobres, como quaisquer outros, que gostam de cantar o fado. O que têm em comum é serem pessoas educadas e cantarem o fado. Eu não sabia o sentido a sério do fado. Eu cantava porque estava, assim como hoje, canto porque gosto e canto tudo o que gosto e aquilo que me diz, naturalmente. Mas já nasce. Eu, ao mesmo tempo que escutava fado, ouvia Elton John no tema da Nikita e ouvia o grupo dos Europa. It's the final. It's the final. Tu vês uma artista que está a ganhar dinheiro e canta-te um fado porque está a ganhar dinheiro e tem que cantar aqueles três ou quatro fados que é obrigatório cantar isso. Agora, uma pessoa que não canta fado para ganhar dinheiro, tu vas-te reparar que o fado é muito mais ruim. E se o espírito continua, está no sangue mesmo das pessoas da Alfama, dos Lisboetas. E isso é normal acontecer, isso nunca há de acabar mesmo. Se eu soubesse que morrendo, tu me havias, tu me havias de fregar. Não te quero, eu digo que não te quero. E de noite, de noite sou-lhe contigo. Eu sou mulher, não sou muito mulher, mas também não sou muito antiga. Mas eu adoro fados. Para mim a coisa mais linda da vida são fados. E assim... Que a gente. Porque o que é que é que é que a gente tegratou. Que a gente me está vindo. E aí... Nesse... Por que a gente já me troma. Que a gente me... Que a gente teBCO. Pega lá. Música Eu quando tenho dinheiro, pago, quando não tenho, chego ao café e digo assim ao senhor Fernando, pode dar um pequeno almoço ao meu filho, que daqui nada eu venho cá a pagar. Porque às vezes vou lavar uma escardazinha, ou lavo aqui uma cartazinha, pagam-me logo, e eu vou pagar que é a minha obrigação. E pronto, e quem diz ali, vários barcos pretos para comer, e essa coisa toda, graças a Deus não tenho vergonha de dizer. Porque as pessoas quando pensam, por exemplo, eu não penso no dia da manhã, como há muita gente, aí amanhã tenho que ir ao médico, amanhã tenho isto, tenho isto, não. O que vai acontecer acontece, o meu dia é hoje, acaba à meia-noite, aqui não, acaba às 4, 5 da manhã, mas pronto. Eu quando acordar, estou no outro dia, acabou, e faço o outro dia, não penso no dia a seguir, o que vier veio, o que vai acontecer acontece. Não me preocupo com isso. Se eu tenho dinheiro hoje e amanhã não tenho, eu não me preocupo. Oh pá, não tenho, olha, hoje em vez de comer um bife, como um ovozinho estordado. Mas como? Aqui havia restaurantes, portas sim, portas sim. E agora é só casas de noite, o género do barro da, o barro de, barro balto. Música Foi um bocado complicado, foi um bocado complicado porque nós pensávamos bem, viemos nos meter num barro problemático e saímos à rua com medo porque havia vários grupinhos, digamos assim. Mas não, é tudo pacífico, ninguém faz mal a ninguém, é mesmo só o estilo das pessoas terem... Estilo bairrista. Bairrista mesmo, para o resto, tranquilo. A gente fala muito alto. Tranquilo. Se tiver a porta fechada um dia, já estão a telefonar para casa para saber o que é que se passa. Portanto, é isso. Se deixar as luzes acesas, imediatamente estão a telefonar que deixei a luz acesa. Porque aqui eu trabalho, neste bairro, com uma família. Não, não, é tudo uma família. A amizade, é, está tudo em casa, está tudo em família. Saímos dos estabelecimentos de altiros, sem problemas. Fiz lá o meu curso de culinária, que valenciaram no ano. Elas abriram o café com o meu filho e eu faço os petiscos para aquilo. Um sítio chegado, um sítio familiar. Pronto, é um convite, desde que abrimos, até por 100. Sem problemas. Eu sei que estou aqui, que é o pirata. É o pirata de quem é, então. Ponto. Olha como é uma cajada. Eu sei que ela te faz. Pessoas agradáveis, convives, por exemplo, se morares num bairro onde tem prédios, não saís de roupa, nem de pijama, nem tens aquele convívio com as pessoas de pijama. Agora aqui podes ir de pijama, podes ir como quiseres e tens aquele convívio. É um futuro que vai acontecer com muitas dessas outras países. Aqui no bairro todo, fecham as outras lojas todas, ou como o fecho, vai ficar um aberto pedido um indiano, um japonês, um chinês, uma coisa assim qualquer. Mas por um lado percebo o porquê deles dizerem que está diferente, porque muitas, digamos, chineses e indianas vêm para aqui, e cortam um bocado o negócio que, se calhar, antigamente se mantinha, as drogarias, as lojinhas... Era um negócio local. Ainda há, ainda existe, mas muito pouco. E daí, se calhar, as pessoas dizerem que já não é a mesma coisa. Depois também tem a ver. Antigamente vivia muito mais gente em Alfano. Vivia muito mais pessoas a viver em Alfano. Agora, se calhar, 30% a 40% dos prédios não estão habitados. Antigamente eram praticamente todos habitados. Via muito mais gente. Existe liberdade para as crianças. Podem andar à vontade na rua, não têm aquele problema. Ai, cuidado, passa ali carros. Ai, cuidado, passa ali não. Existe uma liberdade para as crianças. E existe tudo aqui. Tudo o que seja necessário existe aqui ao pé. Supermercados, farmácias, cafés, restaurantes... Estamos no centro de cidade. Tudo. Eu sou Mestre. E Maria. Diz. Neném. Obrigado. Não há bar nenhum como este, não há. Estes becozinhos, estas casinhas é assim uma aldeia dentro da cidade. Mesma maneira de viver, não é? Não é como as pessoas que moram nas avenidas, não é? É outro viver, é outro ambiente, não é? Agora já não é tanto como era antigamente, era diferente. O ambiente está um bocadinho diferente, está um bocadinho diferente. Então, graças a Deus vou vivendo. Com um bocadinho dificuldade, mas vou vivendo que é graças a Deus. Graças a Deus nunca dei fome aos meus filhos, nem ao meu marido. Com um bocadinho diferente, é um bocadinho diferente. Música 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 Estou vivendo com calha. Agora vou cantar o fato. Queres vir cantar o fato comigo? Eres tembora. Se perdes teu artrocista, com tua graça travessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio. Mas está o matino, não dês um passo maltado, porque o teu chalho traçado já traçou o meu destino. Bate fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bate fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Atira-me uma cantiga de amores que digam coisas de fado. Uma cigana que amava, como eu gostava de ser amado. Ao treinar, desta guitarra se desfiz aquela amarra que nos prendeu. Que triste fado, afinal, tu é que fizeste o mal, mas quem lhe paga sou eu. Se o amor vai porque quer, não vale a pena chorar. A melhor coisa a fazer é por outra a trabalhar. Bate fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bate fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bate fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Um trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Trigueirinha. 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 Legenda Adriana Zanotto